Oi pessoal, tudo bem com vocês aí? E ó, comigo tá tudo bem, o vídeo de hoje tá mega especial, porque é um vídeo pro dia das mães, isso mesmo E você que está aí e não sabe ainda como presentear sua mãe, vem comigo, me acompanha Porque eu vou mostrar pra vocês o que eu vou aprontar aqui, a surpresinha que eu vou fazer pra minha mãe Porque eu estou montando, gente, uma cesta maravilhosa A cesta da minha mãe vai ser uma cesta especial e um pouco diferente Porque eu vou montar essa cesta com alguns produtinhos de beleza, porque a minha mãe é como eu, bem vaidosa E eu tenho certeza que ela vai gostar muito, são coisas que eu tenho certeza que ela vai usar Mas se a sua mãe for dessas que é louca por chocolate, aí você pode rechear essa cesta E encher de chocolate, de tudo quanto é marca, que eu tenho certeza que ela também vai amar Como a minha não é, não tá incluída aí nessas que podem comer chocolate, que podem comer doces à vontade Então eu vou aí pro lado da beleza que eu sei que ela também vai gostar E é o seguinte pessoal, essa cesta ela é muito fácil, foi eu mesma quem fiz E eu fiz essa cesta no vídeo pro dia dos namorados, foi, eu ensinei a fazer essa cesta Então por isso não vai estar aqui nesse vídeo, tá? Mas quem quiser aí saber como que faz essa cesta, muito fácil, ela é de EVA Pode ir lá na descrição desse vídeo, tá aqui embaixo pessoal Vai lá na descrição porque tá lá o vídeo ensinando a fazer essa cesta de EVA E esse vídeo pessoal é em colaboração às minhas amigas aqui do YouTube Então é isso, esse vídeo é uma colab E eu tenho certeza que vocês vão querer ver os vídeos das minhas amigas também Então quando acabar esse vídeo vocês vão lá ver a cesta que eu ensino a fazer E vejam também os vídeos das minhas amigas que tá na descrição porque está imperdível Cada uma delas tá trazendo uma coisa assim super bacana pra presentear a sua mãe Então vocês olhem lá Se ainda não for inscrito no canal, no meu e no das meninas Se vocês gostarem dos nossos vídeos, se inscrevam no canal E nos acompanhem aí porque vai nos ajudar bastante Então vamos lá, vou mostrar pra vocês, hein? Vamos lá Olha, aqui tem uma toalhinha, que é uma toalha de rosto Eu vou tá enrolando essa toalha, bem enroladinha E vou tá colocando aqui este lacinho, olha pessoal E eu tenho certeza que a sua mãe aí vai gostar Olha, é uma toalhinha E também comprei aqui, ó Uma tinta, essa tinta aqui ela é da Biocolor São cores especiais E a cor aqui é marrom escuro da moda É uma cor que eu tenho certeza que a minha mãe vai usar no cabelo dela Então eu comprei essa aqui E pessoal, olhem isto daqui Ih, olha esse kit É mega maravilhoso E é um kit de hidratação profunda E tá falando aqui, ó Proporcionando leveza e maciez aos fios E é para cabelos secos E tá falando aqui, ó Que ele tem chia, quinoa e amaranto E tá falando também, ó Fios 100% desembaraçados Dez vezes mais brilho e maciez Então, tudo de bom, né gente? Quem que não vai gostar disso aqui? Imagina, você presenteando sua mãe com um kit desses Tá pensou? Isso aqui, leite de rosa Todas aí devem conhecer É muito bom pra tá limpando a pele A minha mãe gosta desse produtinho aqui Ela não fica sem É um produtinho já, ó Que vem acompanhando ela há muito tempo Olha isso aqui Vocês lembram disso aqui? Isso aqui me lembra a minha infância E me lembra Meu avô e minha avó Que gostavam de tomar banho com esses sabonetinhos Febou! E é uma delícia Ele é um pouquinho mais caro Do que os outros sabonetes aí Que tem no mercado Mas o cheiro é maravilhoso Uma delícia Tá falando aqui, ó Dentes vibrantes Mais brancos Desde a primeira escovação Close up Close up Open Close up Open Close up Open White Ai gente, não sei falar inglês não Mas é isso aí, tá? Então, beleza Isso aqui, né? Os dentes ficarem lindos Aquele sorriso maravilhoso Que só a minha mãe tem E pessoal Eu comprei também Isso daqui Olha que escovinha Mega top Ela é da Condor Gente, olha Eu não vou falar os preços aí Dos produtos Porque é presente pra minha mãe E também, pessoal Comprei isso daqui Eu comprei isso aqui Porque a minha mãe Ela tem problema de diabético Esterol Essas coisas aí, né? Que infelizmente Acaba aí acontecendo com a pessoa, né? E tira a saúde Tira o sono E tira a tranquilidade da família Mas Vamos se cuidar, né? Então Eu comprei isso aqui Pra ver se a minha mãe gosta Porque Ela não pode aí Tomar café com açúcar Então eu comprei isso aqui, ó E tá falando aqui, ó Sucralose E zero caloria Tá falando, pessoal Substitua o açúcar Com muito mais sabor Olha Vou chegar próximo aqui Pra vocês verem Esse produtinho aqui, ó Aí Minha mãe vai fazer O cafezinho dela E vai colocar isso aqui No lugar da açúcar E vai ficar tudo de bom E ela vai estar cuidando Da sua saúde, né? E se ela Viver muito, muito, muito Mais anos Pra mim Só tenho a agradecer a Deus Porque Mãe é tudo na vida da gente Pessoal Olha Olha que top Essa cesta Ó Toda no EVA Não é linda? Então Se você quer aprender Vai lá na descrição Do vídeo Que eu ensino a fazer Essa cesta Tá, pessoal? Olha em formato de coração E eu vou colocar Os produtinhos aqui dentro E vou mostrar pra vocês, tá? Me dei só um tempinho Que eu vou colocar os produtos Vou pôr na embalagem E vou mostrar pra vocês Beleza? Não sai daí Não sai daí Que eu já vou montar Isso aqui tudo E mostro pra vocês E ó Vou fazer um latino E esse plástico aqui, pessoal Olha Eu tenho um coraçãozinho E eu vou tá enviando aqui Essa cesta com esse plástico Ah Tem um rabinho aqui, ó Vamos lá Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui Se ele tá criança faz Por que eu não consigo, né? Vamos lá Olha Que legal Uau Com laço Um laço bem bacana Uhul Olha, gente Olha Olha isso Tudo aqui Olha, gente Olha, pessoal Que linda Ficou a cesta Ó Top Demais, hein? Minha mãe vai amar Essa cesta Eu tenho certeza Então Fica a dica aí Pra vocês Viu, pessoal? Nossa mãe Merece E eu tenho certeza Que você aí Vai ter ótimas ideias Vendo o meu vídeo E vendo o vídeo aí Das minhas amigas Então Não esquece de ir lá E Dar uma olhada No vídeo delas Beleza? E esse foi o vídeo Eu espero que vocês Tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus Até os próximos vídeos Aqui no canal Tudo e muito mais Mãe Mãe Eu te amo muito Você é muito especial Pra mim E eu espero que Deus Te dê muitos anos de vida Feliz dia das mães E essa cesta Pra você